Eu me revoltei com um caso que eu vi hoje quando cheguei aqui na televisão. Uma menina, uma garota, uma criança, levou um tiro de raspão, porque ela estava em um carro em que o motorista foi baleado e morreu. Chegou um outro carro, eles pararam ao lado, abriram fogo contra dois homens que estavam na parte da frente e uma mulher e duas crianças que estavam na parte de trás. O alvo, parece, de acordo com a polícia, eram os dois homens, mas essa menina foi atingida por diversos disparos e um deles pegou de raspão, na verdade. Não foi atingida por todos esses disparos, ela foi atingida por um tiro de raspão. Estas pessoas todas estão muito assustadas. Imagine uma criança, duas crianças em estado de choque depois de presenciarem toda essa cena. O Marcos de Pato foi até lá e traz agora todas as informações na tela da massa. Crianças em estado de choque após presenciarem uma cena de terror. Elas estavam neste carro que entrou no muro do condomínio depois que o motorista foi baleado. Tinha cinco ocupantes dentro do veículo, sendo dois masculinos, uma feminina e duas crianças. Pelo que relataram ali os populares, esse indivíduo que estava no banco do passageiro, ele estava fazendo uma ligação para alguém e marcando um encontro aqui nessa rua. Em dado momento, eles pararam o veículo e chegaram outros dois veículos e começaram a atirar contra esse veículo que eles estavam, esses cinco ocupantes. Diante disso, o motorista tentou arrancar, acabou entrando em óbito e acabou colidindo com o muro ali, como vocês podem ver nas imagens. Era um pouco mais de 11 da noite quando os moradores ouviram disparos de arma de fogo. Os tiros teriam partido de dois veículos, um Cronos e um Quid, aqui na rua Cuiabá. O motorista estava com o mandado de prisão em aberto, o veículo estava com as placas trocadas e é um veículo com alerta de roubo. O passageiro estava sendo mandado de prisão, mas ele tem várias passagens pela polícia também. Os disparos teriam começado no cruzamento com a rua Paulo de Frontin. Na tentativa de fuga, o veículo Mitsubishi foi derrubando o que tinha pela frente. O motorista ainda dirigiu por duas quadras até bater o carro. Segundo informações passadas pela polícia, ele seria ex-marido da mulher que estava com as duas crianças no banco traseiro. Elas foram atendidas pela equipe do SEAT. A menina, ferida por um tiro de raspão. O outro homem, que estava no banco da frente, também recebeu atendimento dos socorristas e foi levado para o hospital. Olha, sinceramente, eu não estou nem aí para esse homem que estava procurando problemas, que já tinha sido encontrado armado, que tinha mandado de prisão, que ele procurava problemas com o crime organizado, com o tráfico de drogas. Então, se ele procurava problemas, infelizmente ele encontrou. O que eu me preocupo é com a criança, que não tem nada a ver com essa situação. Para vocês verem, como o bandido não tem coração, não tem coração nenhum. Ah, mas eu vi as crianças, e ele não está nem aí. Ele não está nem aí se tem criança junto ou não. Ele abre fogo mesmo, tanto que acertou de raspão. Graças a Deus foi de raspão. Graças a Deus não aconteceu nada com essa menina. E se tivesse sido um milímetro mais para a esquerda? Poderia ter tirado a vida dessa menina inocente, que não tem nada a ver com a história. Nada a ver se o pai era bandido, se o amigo do pai era bandido, nada a ver. Criminoso não tem coração. Por isso, o lugar deles é atrás das grades, é na cadeia. E nós vamos lutar por isso até o fim.